O Novo Coleus evoca uma sensação de mudança e emoção. O design carismático combina elegância com potência, vitalidade com conforto. Com jantes até 19 polegadas, o Novo Coleus inspira respeito. O Novo Coleus exibe uma silhueta musculada e uma face dianteira robusta. Este modelo apresenta novos e inovadores faróis Full LED Pure Vision em forma de C. O Novo Coleus está disponível em várias versões, sendo lançado com uma variante totalmente em branco e numa edição especial inicial Paris em preto ametista. É possível constatar a robustez do Novo Coleus através dos seus traços de design aperfeiçoados. Os vidros com caixilhos cromados, os faróis diurnos e as soleiras das portas reforçam um aspecto robusto e de alta qualidade deste vigoroso SUV Sport Utility Vehicle, veículo utilitário desportivo. A distintiva assinatura luminosa traseira é simultaneamente atrativa e inesquecível. O Novo Coleus oferece um equilíbrio perfeito, 4,67 metros de comprimento, 1,84 metros de largura e 1,67 metros de altura, de modo a explorar plenamente as suas capacidades. Os generosos 2,7 metros de distância entre eixos do veículo sublinham o seu dinamismo. A elevada distância ao sol de 213 milímetros e os ângulos de ataque e de saída de 19 graus e 26 graus garantem-lhe as melhores aptidões para vencer qualquer tipo de terreno.